Chegou a hora, né, gente, de a gente falar do nosso quadro Comportamento Saudável, é saúde aqui no Balanço Geral. Hoje, o doutor Macedo vai falar um pouco sobre o Novembro Azul, né? Importantíssimo esse momento de conscientização, de levar as pessoas para debater, discutir essa história. Conta mais, doutor! Boa tarde, Polito. Tudo bem? Não parece, mas já estamos em novembro. O tempo voa. E você sabe o que isso significa? Que é o Novembro Azul, o mês da prevenção do câncer de próstata. Que é o câncer que mais mata os homens no Brasil e no mundo. Muitos homens têm preconceito porque o exame é um toque retal. Mas essa é uma mentalidade que tem que ser mudada. O exame é tranquilo e muito rápido. É uma questão de segundos. Depois dos 40 anos, a próstata começa a aumentar de tamanho naturalmente. Assim como começam a aparecer cabelos brancos. E isso vai aumentar uma substância chamada PSA, detectada pelo exame de 100. O problema é que essa substância também aumenta no câncer de próstata. Então, a única maneira do médico saber se é uma coisa ou outra é tocando na próstata com o dedo. Nós brasileiros costumamos brincar com tudo. E o toque retal costuma ser motivo de piada. Mas o assunto é muito sério. No Brasil, morrem 42 homens por causa do câncer de próstata todos os dias. Mortes que poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce. Quando a próstata cresce, ela comprime a uretra e pode modificar um pouco o jato da urina. Isso não é um grande problema a não ser em caso extremo. O que preocupa mesmo é a possibilidade do câncer. Se ele evoluir, só vai ter um jeito. Tem que fazer a cirurgia. Ou fazer tratamento com radioterapia, dependendo do caso. Além de aumentar a possibilidade da impotência. Por causa disso, o melhor caminho é a prevenção. Não deixe de ir ao médico. O especialista nesse assunto é o urologista. E Santa Catarina tem ótimos urologistas. Fazer o exame anual é coisa de homem adulto. Aquele que assume responsabilidades a começar por sua saúde. Até nosso próximo encontro, Polito. E não deixe de fazer seu exame.